Todos esses canais que foram bloqueados, como o Terça Livre, como o Vista Pátria, como todos esses canais que foram bloqueados, eles serão desbloqueados. Aí você ficou bugado, não é possível, Fábio. Aí não, aí não dá, Fábio. Aí não dá. Não, não é possível. Não é possível você estar falando isso, não é possível. Não vai acontecer, a gente vai acabar, o Brasil vai acabar. Todos os canais de direita vão fechar. Eu falei, pessoal, escuta o que eu estou dizendo para você. E aí eu expliquei para você o porquê. Ainda dei exemplos. Aqui nos Estados Unidos, aconteceu a mesma coisa. Quando o presidente Donald Trump era presidente, os canais de direita foram desmonetizados, foram bloqueados e até mesmo o presidente Donald Trump foi tirado das plataformas. Depois, quando o Biden entrou na presidência, o canal do presidente Donald Trump retornou e vários canais da plataforma voltaram a funcionar novamente. Por quê? E aí eu expliquei para você o que aconteceria no Brasil. Mas, Fábio, como que você... Espera aí, não estou entendendo, Fábio, você bugou. Porque você não está entendendo o que é globalismo, o que é comunismo e o que é conservador. Quem bloqueou os canais conservadores, os canais de direita no Brasil, foram os globalistas. Mas, uma vez que o comunista agora está no poder, que é o Lula, o bloco comunista, o que iria acontecer? Os globalistas iriam abrir os canais para que o Lula venha a ter algum tipo de oposição. Ponto que eu também falei para vocês e vocês não acreditaram em mim. Eu falei para vocês que seríamos uma forte oposição. Os canais de direita me zombavam, diziam que eu estava viajando. Mas, hoje, esses mesmos canais que diziam que não seríamos oposição estão elogiando o trabalho do nosso Congresso e o nosso Senado. Você sabe disso. E o que aconteceu? Então, para que o Lula, o bloco comunista, ele não possa ficar mais forte do que os globalistas, porque muitos de vocês e muitas pessoas acreditam que exista a possibilidade do Lula receber uma rasteira e o Alckmin pegar o poder. Existem até os grandes dos tucanos que acreditam que o governo vai afundar e o Alckmin terá de sacrificar-se para salvar o Brasil. Quem é que aqui acredita que o Alckmin vai acabar sendo presidente do Brasil? Bota eu aí. Não estou dizendo que está certo ou errado. É uma opinião. Pode ser que aconteça? Você acredita que sim? Ok. Você acredita que não? Ok. Mas quem é que acredita que sim o Alckmin vai acabar tomando o lugar do Lula? Bota eu. Se você fala, não, Fábio, eu acho que não vai acontecer. Bota não. Beleza. Vamos fazer uma enquete rapidinha aqui para ver a sua visão. Então, se você acredita que sim, agora você vai entender o que eu falei quatro meses atrás e você ficou bugado. Vamos lá. O Lula, ele está como presidente. O bloco comunista está como presidente. Você acredita que os globalistas, o Alckmin, vai acabar tomando o poder. Se a visão é eles tomarem o poder do Lula, então o que é preciso ter feito? É necessário uma oposição. Como é que se faz oposição na internet? É necessário que você tenha desbloquear os canais de direita para que os canais de direita sigam sendo oposição. Essa oposição pressiona o governo Lula para que o governo Lula possa cair. Tem que ter uma união entre os globalistas, entre os conservadores, para pressionar o governo Lula para que ele possa cair. Foi essa leitura que eu fiz há quatro meses atrás e vocês não entendiam. E os outros youtubers também não entendiam, porque estavam focados na política interna e não estudam a geopolítica. Então você fica, você perde o ponto. Então agora você que está aqui e me criticava, falava que não era possível, que eu era maluco, hoje você começa a entender. E como eu falo para você, eu não estou falando isso porque eu acertei, eu estou cagando de acertar, isso é besteira. Eu estou fazendo isso para que você comece a entender o raciocínio. Para que você comece a entender o que realmente está acontecendo. para você ver o porquê os canais de direita, agora que tem um governo comunista, eles voltam a funcionar. Você começa agora a entender. Os globalistas, quando eu falava para vocês que os deputados não seriam caçados e vocês diziam que eu estava errado, que os deputados sim seriam caçados, eu mostrava para vocês exatamente isso. Se os globalistas caçam os deputados, ele dá muita força para o Lula. E o Lula muito forte não beneficia o propósito dos globalistas. Os globalistas não vão caçar os deputados porque precisa-se de uma oposição. Aí você começa a entender o que eu estou falando. Não é questão de mágica ou bola de cristal. é você estudar a política e entender os passos que têm que ser feitos para que eles conquistam o propósito deles. Por exemplo, eu falava para vocês já tem muito tempo que nós conservadores ficaríamos em uma cenuca de bico porque no final do dia, muitas vezes, nós teríamos de nos unir aos globalistas, apoiar os globalistas, porque os globalistas estariam também lutando contra o bloco do comunismo. O nosso apoio ao Lira, o nosso apoio ao Pacheco, às vezes, o nosso apoio, às vezes, ao MBL e até mesmo compartilhar matérias da Globo. Por quê? Porque vai ser aquela galera se unindo contra esse bloco comunismo que nós precisamos exterminar do nosso Brasil. Então, basicamente, é isso. Então, você começa a entender. Agora eu entendo, Fábio, por quê? Que os canais de direita, ao invés de ser mais... Olha, eu estava em grupos de WhatsApp onde os youtubers estavam todos desesperados. Quando aconteceu lá o dia que o Lula subiu a rampa, os youtubers ficaram desesperados. Todos eles falaram que não existia mais canal de YouTube, que todo mundo ia perder o canal, que eles iam deixar de fazer vídeo. Eu falei para eles, cara, vocês estão viajando na maionese. Vai acontecer o contrário do que vocês estão falando. Terça Livre vai voltar. Vai voltar todo mundo. Porque o globalismo precisa de uma oposição ao Lula. É necessário. Eles não podem deixar o Lula ficar muito forte. Se Lula ficar muito forte, ele não vai seguir a agenda que eles querem. Ele vai seguir a agenda comunista. E os caras não acreditaram. Hoje está todo mundo vendo. Ah, então a mentira tem motivo para ser mentira. Sim, Luísa. A mentira é uma questão financeira. Essas mentiras não é mentirinha de brincadeira. As pessoas pensam que estão sendo ajudadas. Não. A mentira é uma coisa proposital para atrair as pessoas que querem ouvir a mentira. Existe um grupo grande de pessoas que gostam da mentira. A gente está aqui falando sobre a questão, por exemplo, da vacina do Lula e a pessoa está brigando de que Lula não foi vacinado. A pessoa quer acreditar nessa mentira. Mas chega a ser um negócio ridículo. Mas a pessoa não adianta. Ela quer acreditar. Ela quer acreditar na mentira. Por quê? Porque a mentira faz ela se sentir bem. É a pessoa que é apaixonada pela mentira. Aí a pessoa que gosta da mentira encontra o mentiroso. E é um amor perfeito. É tipo aquele 7-1. Já viu o cara que é um 7-1? O cara que engana pra caramba? O cara que normalmente ele é um enganador, ele sempre encontra um outro que gosta também de enganar. Aquele cara que gosta de fazer dinheiro fácil, ele sempre encontra alguém que gosta de fazer dinheiro fácil e sempre leva uma volta. Essas pessoas que normalmente levam voltas, esquemas financeiros, tudo isso, muitas dessas pessoas são pessoas que pensavam que iriam se aproveitar. No intuito de se aproveitar dos outros, ele acaba caindo numa armadilha. Acaba sendo enganado. Isso acontece muito. Então Deus abençoe todos vocês, galera. Obrigado aí você que se tornou membro. Obrigado pelo superchat. Obrigado pelo apoio. Obrigado pela essa continuidade que a gente está fazendo aqui todos os dias. Deus abençoe vocês. Vejo vocês amanhã, tá bom? Tchau, tchau, galera.